Passou 30 balas. Muito mais fácil você fazer recorde. Que isso, meu velho? Chegou a Season 2 Reload e com ela trouxe uma arma muito especial. Estamos falando de uma réplica da Finn LMG que tivemos no MW 2019 que atingia 1000 RPM. Para você desbloquear essa arma, você precisa vir na parte do passe de batalha dentro do setor B21 e você precisa fazer o kit Jack Burnout, uma peça de reposição bem tranquilo. Você faz 5 kills com facas de arremesso e vai liberar esse kit aqui para a Ruger 26. Essa arma aqui vai colocar um kit de conversão que vai deixar essa arma com 1000 de Bullet Velocity e vai transformar ela num afim LMG do MW3. Você atinge cravado 1000 RPM, trazendo saudades da antiga LMG Finn. Você pode ver aqui no campo de batalha que essa arma tem um TTK muito, mas muito quebrado. O problema é que as 30 primeiras balas saem como um laser. Depois, se você segurar os tiros, depois de 30 balas, o cano pega fogo. Por isso que chama Jack Burnout e você não consegue controlar mais o recuo. Por isso que essa arma ainda não é broken. Mas se você segurar os primeiros 30 tiros, você vai matar qualquer um. Depois dos 30, você não consegue segurar o recuo. Vou só fazer o teste para vocês verem. E o cano começa a pegar fogo, porque você não consegue mais controlar o recuo. Preste atenção aqui embaixo na direita como as 30 primeiras balas saem como um laser. Depois da trigésima, você não consegue mais segurar o recuo. Ela simplesmente vai embora da sua mão. E é isso que a gente vai colocar no campo de batalha para ver se essa arma funciona. Eu utilizei ela para longas distâncias, testei ela também de close range. Me saí bem com ela, conseguimos vencer algumas partidas. Vocês vão ver aqui algumas dessas vitórias. Mas vocês vão ver duas tipos de gameplay. Ela como pura SMG não é tão legal por causa do sprint all time pesado. Deixa você às vezes lento para você correr e também fazer x1 contra SMG. Mas o TTK dela é bruto, mata muito rápido. E essa aqui é a clássica, eu vou utilizar ela para longa distância. Vai com a punhadura Morn 20 para te ajudar no controle do recuo. A coronha ascendente Lorde e a mira Jack Glass com kit de conversão Burnout. Se você quiser tentar testar a outra classe, eu fiz com o laser core e o less. No lugar da empunhadura, eu vou colocar a empunhadura para te ajudar mais no sprint all time. E também no ADS, que é essa daqui. E a coronha, você vai remover e colocar o acoplamento protetor de mão. Essa aqui foi a outra classe, ela para sniper support, porque ela vai puxar o ADS um pouco mais rápido. E você também vai fazer batalhas de perto. Então, você puxa a mira rápido. Você pode puxar, vamos ver quanto é que a gente consegue de ADS aqui com essa arma. Vai ser 239, um ADS muito bom. Sendo que você não consegue atirar de hipfire com ela, porque ela é uma LMG. E ela tem um sprint all time alto, mas com essa classe aqui, eu consegui tirar um bocado. O sprint all time está 193. Bem pertinho das SMGs. Mas ela ainda tem aquele feeling pesadão. Por isso que eu não recomendo tanto ela para close. Você pode tentar utilizar ela para close. Mas eu acho que ela vai se sair um pouquinho melhor para você atirar de longas distâncias. Que é quando você vai conseguir atirar as 30 balas. Dá uma segurada, depois você volta a atirar. Vamos lá, conferir uma partida com a Jack Burnouto trazendo de volta a Fim LMG. Rapaz. Está lotado aqui, velho. Aí, caralho. Eu ia jogar granada e morri. Esse cara não rushou, mano? Jogando com essa arma, está perdendo o X1 para as SMGs, mano. Oi para esse cara, mano. Coitado, né? Mano, o bicho está pesado, mano. Além dele ter uma mochila 3 aqui com a cabeça... Eita, porra. Além dele ter um peso gigante nas costas aqui... Tem um inimigo descendo na área. O salvo da caçada foram para a cova. Bom demais. É... Tem um mel. Estou matando as SMG tudinho. De perto. Inimigo chegando na A.O. Fabão, Fabão. Você tem quantos selfies, meu amigo? Deixa um para mim, velho. Ô, Fabão. Susto do caralho, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que susto do caralho, meu amigo. Nunca pensei que o Fabão fosse se jogar na minha cabeça, meu amigo. Mano, fazia tempo que eu não levava um susto nesse jogo, viu, velho? Ah, oh shit. Vai, bota esse capacete do... Observar aí. Bota ele aí. Esse capacete do... Do monstro, para eu dar uma autografada nele, vai. Eu não sei. Fica chegando. Marcando nova zona segura. Cadê a... Isso aqui que eu queria. Olha a galera que tá vindo de costas. Já passou todo mundo já, né? Esse maluco tá me atirando, mano? Da foda, velho? Ah, ele tá no chão, mano. Fudeu pra mim, mano. Como é que eu vou cruzar isso aqui? O gás tá chegando. Avança pra zona segura. Meu Deus. Entra nessa bagaça. Cara, no telhado ainda. Eu preciso de... Quatro vivos ainda. Porra, minha smoke bateu na quina, mano. Mano, que sacanagem. Mano, que posição horrível, mano. Tá pegando essas barreiras aqui do som. Cadê esse vagabundo? Ai, tem um cara aqui, velho. Meu Deus. Gás se aproximando. Deu tudo certo. Ué? Depois eu lutei. Eu lutei. Um bocado de troço ali, véi. Vamos lá investigar. Um bocado de troço aqui dentro. 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 O que é isso? Meu Deus, puta que pariu. Essa arma tá me dando nos nervos já. Ela quebra rápido, mas o que é que adianta, véi? O que é que adianta? É que depois da trigésima bala não acerta um tiro, véi. Tô no puto já. Tchau. Ai, fodeu pra mim que eu tô sem placa O Gato tá chegando, eu tô gravando a segurança Gato, chegando Gato, chegando Gato, chegando Ah, limp! Deu sorte, né? Deu sorte, ele maus teclado. GG, mano. Deu sorte de maus e teclado. GG, mano. O cara vim falar que eu dei sorte jogando de maus e teclado é foda.